Bom dia! Segunda-feira, né? E eu vou começar a segunda-feira trazendo um conteúdo aqui pra vocês. Ontem eu postei uma foto aqui no Stories que eu fiz do celular e eu vou contar pra vocês como eu fiz essa foto. E importar a foto. Escolhe onde tá a foto e importa. Como eu já tenho ela aqui dentro da plataforma, então eu não preciso importar. Ela já tá aqui prontinha. Aqui eu tenho a foto já editada, né? Vou mostrar aqui o antes. Eu seguro apertado pra mostrar o antes e solto pra mostrar o depois. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu usei pré-definições que eu crio, que são pré-definições minhas. E dependendo da foto eu uso, dependendo da foto eu crio na hora. Mas são presets que facilitam bastante, assim. A gente consegue editar com bastante rapidez a foto. Como aqui eu já tinha feito, eu vou mostrar pra vocês o que eu utilizei. Eu utilizei esse seletivo. Aqui eu escureci. Aqui, ó, você consegue ver que eu consigo escurecer os cantinhos da foto, né? Como se fosse uma borda, né? Na foto, pra deixar mais escurinho. E eu acho bem legal usar, porque dá um tom bacana. E também tu foca o teu olhar no objeto principal. No caso aqui, sou eu, no tripé. Então, eu deixei que a pessoa centralize o olhar dela ali. Então, que ela não olhe o todo e foque mais o olhar ali. Eu utilizei bastante coisas aqui. Eu utilizei cor. Aqui em cor. Eu dei um tomzinho mais quente, porque eu gosto de um tom mais quente. Utilizei matiz, vibração e saturação. Aqui eu acho bem legal esse misto, que tu consegue selecionar a cor. Por exemplo, deixar o seu mais... Mais pro azul. Deixar um tom diferente do azul. Saturação também, se tu quiser tirar todo azul, deixar mais. Tu mexe por cor aqui. Por exemplo, amarelo. Se quiser tirar todo amarelo. É bem legal. Isso é algumas coisas que eu utilizei nessa foto. Que vocês também podem baixar o Lightroom e utilizar. Fica bem legal. Dá um resultado bem bacana na foto. Antes e depois. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Obrigado.